Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo da série Novidades do CorelDRAW 2018. Solta a vinheta que a gente volta já já. Bem pessoal, estamos de volta aqui para mais uma novidade do CorelDRAW 2018 e essa é uma novidade que era uma extensão, um plugin das versões anteriores, versão 2017 e X8, e que passou a integrar em definitivo o nosso CorelDRAW 2018. É o seguinte, trata-se do recurso aqui da ferramenta Project Timer. Você clica com o botão direito aqui na área livre, na barra de ferramentas, Project Timer, ele vai abrir esse botãozinho aqui, certo? Quando você liga e desliga a contagem para ele rastrear o seu trabalho, né? No caso, rastrear, mas devia ser contagem, né? E aqui ele vai mostrar o nome da tarefa que você está fazendo e quanto tempo que está decorrendo essa tarefa, certo? Você pode, no mesmo arquivo, colocar mais de uma tarefa e assim você monitorar o tempo que você está gastando para executar essa tarefa, certo? E tem algumas configurações aqui, como por exemplo, se ele vai contar isso a partir do momento que o documento está aberto ou só quando você ativar a tarefa, certo? E aqui tem outras configurações sobre inatividade, né? Você está fazendo uma tarefa e de repente você recebeu uma notificação, vai olhar um e-mail, alguma coisa. Se o CorelDRAW está fora de foco, ele pausa aquela tarefa, certo? Ele para a contagem e depois quando você volta, que ele vai continuar, você pode fazer várias configurações aí. Então vamos criar aqui a nossa tarefa. Posso editar aqui, dar um nome para ela. Vamos colocar aqui, criando logo, tá? Criando logo, é o nome da minha tarefa, está desativado aqui, certo? Mas é a tarefa principal, então ela fica sempre mostrando aqui como ativo, tá? E aqui a contagem, o rastreamento está desativado. Quando você clica em retomar, ele começa a contagem, certo? Mesmo com a janelinha de configuração do Project Timer aberta ou não, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos criar um logotipo aqui, fazer um projeto bem simples, algo rápido, mas que também não seja tão demorado para o vídeo não ficar muito longo, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade aqui e vou acelerar o vídeo, certo? Para depois eu mostrar para vocês como é que funciona a ferramentazinha lá, Project Timer, tá? Beleza? Acompanha aí. Bem, tá aqui o logotipo, né? Criado, certo? Então vamos supor que você trabalhou aí um tempo maior, né? Claro, né? E aqui está o tempo, então eu vou pausar aqui o meu tempo, pronto. E aqui ele está mostrando aqui, ó, 5h48, né? O total aqui 5h48, ele vai mostrar o tempo total que você está executando todas as tarefas aí. E aí eu vou colocar agora uma nova tarefa, certo? Então, novo. Quando a gente adiciona novo, então sempre a tarefa nova ou a tarefa que você selecionar será a tarefa ativa, tá? Uma tarefa ativa não necessariamente ele está rastreando, certo? Como ele fala aqui, né? Rastreando, certo? Então eu vou dar um outro clique aqui e vou colocar o nome Criando o Cartão, certo? Teclei Enter aqui, mudou para a próxima tarefa, certo? Criando o cartão. Então, eu vou ativar agora, começamos a criar o cartão, mas aí eu vou dar uma pausa. Vamos salvar o arquivo. Vamos salvar aqui, teste, timer. Salvar. Pronto, mesmo que eu comece um documento novo, comecei um novo documento aqui, ó, ele veio para uma outra tarefa, né? O projeto está na próxima tarefa, tarefa 1. Quando eu volto para o meu documento, ele está aqui tudo armazenadozinho, tudo certinho aqui, tá? Se eu fechar, ele está aqui, ó, fechado. Se eu for lá abrir o arquivo, note que ele volta com tudo aqui já selecionado. E já está ativo, porque a gente colocou lá nas configurações para ele abrir documento, né? E ele já começar a contagem, né? Então vamos lá, você começa aqui uma outra tarefa, né? Então, pausou aqui, né? A gente pausou aqui a tarefa, certo? E vai mostrar aqui, ó, o tempo total, certo? Você, quando for para um novo, ele já vai deixar registrado aqui a tarefa que você parou, né? Que você concluiu, digamos assim, que você pode ter usado como concluído, né? Aqui a gente definiu como concluído, né? Mas você pode continuar a tarefa. E aí você tem as etapas, né? De um determinado projeto, você pode definir muito bem. Aí é bem interessante para você ter uma espécie de registro do tempo que você demora para realizar alguma tarefa, um projeto, alguma coisa nesse sentido, tá? Sempre trabalhando naquele mesmo arquivo. E aí você pode pegar os tempos de cada um deles, somar, se for, você fizer em arquivos separados, né? Então você tem aí várias opções. Você pode exportar os dados, certo? Para TXT ou CSV, trabalhar ele numa planilha eletrônica, certo? Planilha do Excel ou qualquer outra planilha aí. Certo? Beleza? Você pode organizar isso aí. Uma tarefa que você não vá mais fazer leitura dela, não precise mais dela, você vai só no Excluir. Ele exclui aquela tarefa. E lembre-se que ele sempre vai deixar uma delas aqui, uma das tarefas listadas como uma tarefa ativa, tá? Lembre-se sempre disso, ok? Beleza? Então não é tão avançado assim o recurso, mas já é bem interessante para você, por exemplo, um processo de vetorização, quanto tempo você demora. Você pode colocar ali o processo de vetorização, depois o processo de cores, depois o processo de trabalhar o layout, sombras. Você pode criar aí bem bacaninha os projetos e você definir quanto tempo você gasta e assim você poder precificar corretamente, né? Você ter uma noção do tempo que você demora para fazer uma determinada tarefa e precificar essa tarefa, ok? Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, de mais essa novidade bacana aí do CorelDRAW 2018. Não se esqueça de comentar, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e, claro, ativar o sininho, ok? Ivan Berg Moreira, esse foi mais um Dicas do Grab.